Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de análise de Commander pré-montado aqui no Diário Plano e Nauta. Hoje, o segundo vídeo de análise dos decks de Bloomboro, próxima coleção que tá vindo aí no finalzinho de julho pra release, né? Já essa semana agora, próximo final de semana, e comecinho de agosto tendo lançamento aí no mundo todo. Já analisei o primeiro deck, o deck do Rocket Raccoon, brincadeira, o deck do Guaxinim, é um Raccoon, mas não é o Rocket Raccoon. E hoje eu vou analisar o deck da Garça, tá? Só que antes preciso dar esse recado aqui maravilhoso, importante. Tá chegando o fim do mês, tá? Julho, já passou metade, tá acabando. Então se você vai comprar aí decks de Commander da próxima coleção, cartas da Vulsos da próxima coleção, ou qualquer outra coisa de Magic, pela Liga Magic, não esqueça de usar o código PLANINALTA pra dobrar aí o valor da sua compra, consequentemente aumentar a quantidade de cupons que você ganha pro sorteio da Liga. Todo mês tem sorteio e esse mês são 100 fichários argola 3x3 da Central Acessório, Central Maravilhosa, que também é uma parceiraça aqui do canal. Então não dá mole, tá? Inclusive esse aqui eu não tenho esse fichário não, vou dar uma chorada. Alô, Central! Vou dar uma chorada aí pra vocês depois, pra vocês mandarem esse daqui pra gente fazer um unboxing com review e perecoteco, beleza? Então é isso, é isso. Recado dado, vamos para Family Matters, beleza? Família importa. Make Offspring Go Wide. Então você vai fazer uma, é, Offspring é tipo, eu não sei, ó, o único Offspring que eu conheço é a banda. Inclusive eu adoro, fui no show deles esse ano, mas enfim. E eu acho que deve ser, mano, você fazer Tolkienzinhos e tal. Essa cor Jeskai, que o Jeskai, quando a gente pensa em Jeskai azul, vermelho e branco, a gente já pensa em coisas assim, pô, deck chato, deck com muita mágica, sabe? Deck de fazer muita coisa, que o pessoal demora muito no turno dela. Isso pelo menos é a minha expectativa. Então, se for mais ou menos nesse sentido, eu não vou ficar muito surpreso, né? Vamos ver se ele vai me surpreender de alguma forma. Por quê? O deck do Guaxinim, o Gru, me surpreendeu de certa forma. Eu achei a mecânica dele bem diferente, bem legal. Então, tipo assim, mas as minhas expectativas estão muito baixas pra tudo aqui de Bloom Borrow. Vamos dar uma olhada na Zinha, Vela's Voice, né? Ó, linda essa arte, né? 1 barra 3 voar, ela ganha mais X, mais Y, onde X é o número de outras criaturas que você controla com base de poder 1. E as mágicas de criatura que você... Criatural Sparrow do Cast have Offspring 2. Então as criaturas que você conjura tem Offspring 2. Você pode pagar o custo adicional de 2. Se você fizer isso, você cria uma cópia que é um token barra 1, que é uma cópia dela. Então, legal. Toda criatura que você for conjurar, então você pode pagar 2. E aí você cria um token dela. E aí por isso que o nome é Make Offspring. Então você vai fazer essa habilidade e você go wide. Ou seja, você bota várias criaturas na mesa, né? Interessante. Vamos dar uma olhada. 35 criaturas. Então é um deck de criatura. É um deck pra bater, porque 35 criaturas é muita criatura. É diferente ver isso no G-Sky, tá, galera? Eu acho bem diferente ver isso no G-Sky. Então eu já começo me impressionando um pouco, achando interessante a proposta. A gente começa com Agate Instigator. Custo 2.1.3. Offspring 2. Aí, pô, é engraçado, né? Isso é até uma coisa interessante da gente ver com juízes. Porque se o comandante dá Offspring 2 pra fazer uma cópia e a carta já tem Offspring, se a gente pagar o Offspring da carta e o Offspring da habilidade do comandante, será que a gente consegue fazer duas cópias? Eu acho que seria legal, né? Se acumulasse. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, essa criatura causou de dano a cada oponente, né? A gente quer fazer muita ficha. Então, esse tipo de mecânica é legal. Cão de Guerra Leal. 3.1 Vigilância. Cão de Eleito Campo de Batalha. Se o oponente controlar mais terreno que você, procure por uma planície. Coloque Campo de Batalha. Então, rampzinho. Já que no G-Sky, obviamente, é bem difícil de fazer ramp, né? A gente não tá no verde. Então, o ramp normal seria mais com artefatos. Com Perispiritosa, entra, compra uma carta. Então, um barra 1. E aí, você pode fazer uma cópia. Vai entrar duas, comprar duas cartas. Enfim, aumentar o poder. Espírito Alturista. Maravilhoso. Essa carta já foi tão cara. Que bom que ela tá 7 reais. Cara, sacrifica, dá indestrutível pra todas as criaturas. Num deck de criaturas, isso aqui é essencial. Inclusive, gostaria até de ver, né? Coisas ali nas mágicas instantâneas. Porque pra deck de criaturas, tem que ter proteção pras suas criaturas. Vamos ver se tem uns reprints maneiros aqui. Jacket Rabbit, X e 2. Ele tem Revenous. Entra em Campo de Batalha com X marcadores, mais um, mais um. Se X for 5 ou mais, você compra uma carta. E toda vez que ele ataca, você cria um número de coelhos no barra 1, igual ao poder dele. Cara, incrível essa carta, tá? Carta nova, né? Pô, incrível essa carta nesse deck, então. Mas bem feio esse coelho, hein? Pelo amor de Deus. Mó peitoralzão. O bicho só malha peito, né? Meu Deus. Ornithoptero do Paraíso, tá? Custo 2, de qualquer cor. É um rampzinho, né? Plumercree Discord, custo 2, 2, 1. Flash. Voar. Quando ele entra em Campo de Batalha, a criatura alvo que você controla é Hexproof. Muito legal pra proteger aí seu comandante ou alguma outra carta que esteja botando pressão na mesa. Bem legal. Poliwog Prodigy, custo 2, 1, 3. Evoluir. Então, toda vez que entra uma criatura com poder ou resistência maior do que ele, ele ganha o marcador mais um, mais um. E toda vez que o componente conjura uma mágica de não criatura com valor menor do que o poder dele, você compra uma carta. Interessante. Tetsuko, ela é um barra 3. As criaturas com poder 1, não, com poder ou resistência igual ao Feirão não pode ser bloqueadas. Muito boa nesse deck, eu acho que a ideia é essa. E como eu falei, tá toda cara de deck de, ó, porrada. É isso, não tem essa bagagem, né, mais riquinha, mais riquinha. Não, é bicho, 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 porrada, porrada, porrada. Aparição do enclave, custo 3, 2, 2. Quando entra, você pode exilar uma permanente de custo 4 ou menos. E quando ela sai, o controlador daquela permanente bota uma ficha XX, que era o valor, né, o custo daquela carta. Canalizador do éter, custo 3, 2, 1. Quando ele entra no campo de batalha, você escolhe se cria uma ave ou uma raão, ou se devolve outra permanente não de terreno pra mão do seu dono, ou você compra uma carta. Isso aqui é legal quando você tá com o seu comandante da mesa, que aí você paga 5, né, e você faz 2 bichos, aí você pode, pô, devolver uma permanente e comprar uma carta, fazer uma ave e comprar uma carta, devolver uma permanente e fazer uma ave, enfim. Dá pra fazer essa brincadeira aí. Carrasco enforcado, custo 3, 1, 1. Quando entra no campo de batalha, você cria um espírito. E aí você paga 3, exila ele e exila uma criatura alvo. Cadê? Sim, né? Substituível, substituível. Celebrante do combate, 4, 1. Quando ele ataca, você pode... Eu não tô nem lendo o texto dele de tanto que essa carta já, ó... Inclusive, caiu bastante de preço. Essa carta deu uma espaicada num tempo atrás, né? Acho que ela tava jogando o Pioneer, se eu não me engano. Ou Modern, não lembro. Mas deu uma espaicada, agora tá seus 18 reais aí. Toda vez que você ataca, você pode exaurir ele. Se você fizer isso, você tem um combate extra. Mostrando, novamente, que é um deck de porrada. Engenheiro dos Tópteros. Quando entra, cria dois Tópteros, né? Dois ou uma. Um Tóptero e criaturas de artefato que você controla tem ímpeto. Mas a gente tem tantas criaturas de artefato assim? Será que vale a pena? Tem o Implantador de Lâminas. Custa 3, 1, 1. Quando entra, bota um Golem, 3, 3. E os Golems têm iniciativa. E o Golem é um artefato. Então, se tiver a Engenharia de Tópteros na mesa, ele já vai entrar com iniciativa e ímpeto. Temos o Wrapped Augmentor. Custa 3, 1, 3. Ímpeto. Quando outra criaturas de ser controlado com o poder base 1 entra, ela ganha ímpeto e tá afinal tudo. Esse é legal. Que aí esse vai dar 1 pra basicamente todo mundo. E toda vez que outra criaturas de ser controlado entra em campo de batalha, se não for conjurada, você coloca o marcador mais um, mais um, nele. E ele não pode ser bloqueado nesse turno. Legal, porque os tokens entram e não são conjurados. Recepcionista Diabólico. Custa 3, 1, 3. Atropelar e ímpeto. Toda vez que outra criatura entra em campo de batalha, sob seu controle, você dobra o poder dele. De criatura é isso. Vai ficar absurdamente gigante. Custa 3, 2, 3. Circuit Mander. Quando entra, você ganha 2 de vida. Quando deixa, você compra uma carta. Ok, também. Tipo... Tipo, mano, tem coisas melhores, né? Super substituível, né? Tem coisas melhores. Esse aqui foi super filler, né? Essa aqui é outra. Custa 3, 2, 1. Quando entra, ganha 1 de vida e compra uma carta. Muitas cartas nesse sentido, né? De entrar e fazer alguma coisa. Acho que tem que ter isso, sim. E eu acho que no Magic, principalmente dentro dessas três cores, a gente tem muitas opções pra melhorar esse deck, tá? Imagina, inclusive, cara, que deve ter umas opções insanas de combo, tá? Que não é aquele combo insanamente de montar um quebra-cabeça, montar um exódia, não. Tô falando combo de duas, três peças no máximo, tá? Anjo da restauração custa o 4, 3, 4. Quando entra, né? Tem lampejo. Quando entra, você pode exilar a criatura alvo não-anjo e devolver ao campo de batalha, sob seu controle. Inclusive, essa carta aqui tem sinergia com o Kikijik, né? Que é o bicho lá que entra com ímpeto e que faz cópia. Artífice de curiosidades. Custo 4, 3, 3. Não há limite pra carta na sua mão. E toda vez que uma ficha de criatura que você controla causa dano de combate ao jogador, você compra uma carta. Essa aqui é meio também whatever, tá? É, dá pra trocar por algo melhor, mas é uma alternativa interessante budget, né? Custo 4, 4, 4. Jasal, jubadouro. Iniciativa, paga 5 as criaturas atacantes. Recebe mais x, mais x. Onde x o número de criaturas, novamente. É um deck de pancadaria. Mariposa, paredeira. Custo 4, 3, 4. É, voar. Quando um bicho seu, sem voar, morre, você devolve para o campo de batalha com o marcador de voar. Muito legal essa mariposa. Muito legal. Simulacrozinho solene. Maravilhoso, né? Nem vou falar o que ele faz, porque é isso. É uma carta já icônica, esse temple de commander. Então, eu vou falar assim. Ele entra, você busca um terreno, ele morre, você compra uma carta. É isso. Falei, porque pode ter gente que tá começando agora e a gente tem que respeitar. Inclusive, se você é um jogador ou uma jogadora que tá começando a jogar o Magic the Gathering agora, há pouco tempo, deixe nos comentários pra eu saber aí, mais ou menos, da comunidade, da galera que tá acompanhando o canal recentemente aí. É, quantidade de gente aí, nova, que tá chegando, beleza? Tesoureiro do Salão das Rosas. Custo 4, 4, 3, aliança. Toda vez que outra criatura entrar em campo de batalha sob seu controle, você cria um tesouro. Se for a primeira vez. Caso contrário, você pode pagar X. Se fizer isso, ele causa X de dano a um alvo qualquer. Bacana, bacana. Arthur. Marigold Knight. Custo... Esse deve ser o comandante alternativo, né? Custo 5, 4, 5, ímpeto. E quando ele, e pelo menos outra criatura, atacam, você olha 6 cartas do topo de sobremório. Você pode colocar a criatura entre elas no campo de batalha virada e atacando. Coloca o resto no fundo de sobremório maior deletória. Devolve aquela criatura pra uma montada no final do combate. Tá, vamos falar sobre o Arthur. Que pra mim, até agora, é a melhor carta lendária que eu vi. Calma, que eu vi só 2 decks até agora e nem terminei de ver esse. Mas, o senhor Arthur, the little mouse, tá? O mouse Knight, ele vem com uma proposta a lá... Esqueci o nome dela. A banida lá do Pioneer. A... Que ela... Ela... O Inota? O Inota. É o Inota? Ilustrada pela Magalhães Villeneuve, inclusive. Ele vem com um quesinho de o Inota, só que equilibrado, tá? Ele vem com um quesinho de o Inota, só que equilibrado. E ele também vem com um quesinho ali... Nada a ver, mas vem com um quesinho ali... Da... Daquela outra comandante, que também é ilustrada pela Magalhães Villeneuve. Que eu vou lembrar o nome dela daqui a pouco. Que é de... Da Terra Lá dos Dragões. Que é a Jeskai também. Pô, tá difícil, mas não tem. Que faz você olhar a carta do topo e conjurar as não criaturas. Um negócio assim. Então, assim. Sem pagar. Aquela carta é muito roubada. A Inota também é um pouco roubada. O Arthur me parece ser... A Inota e ela, numa versão justa. Numa versão onde você consegue montar bons decks. E seus oponentes não vão olhar pra ele e falar assim... Pô, não quero jogar contra isso. Ou vamos focar ele, que o deck dele é absurdo. Então, assim. Eu acho, tá? Eu não me assustaria com o Arthur... Pô, tô falando bonito, né? Posso falar só Arthur. Mas eu quero falar Arthur, porque tá em inglês. Eu não me incomodaria com o Arthur na zona de comando. Igual eu me incomodo, por exemplo, com uma Inota. Ou com uma, né? Daquela outra menina. Que eu esqueci o nome. Mas, é isso. Pra mim, minha carta favorita até agora de lendária. Assim, pra construir novos Commanders. É o Arthur. É isso. Chauffer do Chefe. Custa o 5,00. Entra com o número de marcadores de mais ou mais ou igual. O número de outras criaturas que você controla. E toda vez que outra criatura entra pro batalho seu controle. Coloca o marcador mais ou mais ou nele. Quando ele morre, você cria uma ficha de cidadão. Um barrão pra cada marcador mais ou mais ou nele. É, tá bem bom pro que quer, né? Comandante do Grupo do Ser. Quando entra, bota três Goblins. Paga dois, sacrifica um Goblin e dá dois de dano. Então, aqui a ideia é pagar sete e botar seis, sete, oito bichos na mesa. Não é isso? É. Oito bichos. Pagar sete e botar oito bichos na mesa. Interessante. Desbravadora das nuvens. Quando entra, a gente ganha dois de vida e compra duas cartas. Também é outro, né? Também é pagar sete. Mas, se eu comprar, ganha quatro de vida e compra quatro cartas. É bom. É, toda vez que ele sofre dano, compra aquela quantidade de cartas. Lampejo. Interessante. Mas, é. Eu vejo muito comum. Você paga cinco, né? Troca ali, faz um bloco, troca. E, mano, para um bicho de cinco ou mais de poder e compra a carta pra caramba. É isso? Mediador do escudo. Custo cinco, três, quatro. Quando eu entro no campo de batalha, eu coloco o marcador de escudo na criatura alvo. Não comandante que você controla. Que você não controla. Você ganha o controle daquela criatura enquanto ela tiver o marcador de escudo. Pô, legal. Legal. Bem legal. Titã do Sol. Maravilhoso, né? Para devolver permanente de custo três ou menos. Titã do Inferno. Quando causam três danos divididos entre uma, duas ou três alvos. Quando ele entra e quando ataca. Anjo das Ruínas. Também se tornou padrãozão. Uma carta que era rara, mas agora se tornou incomum. Porque bem padrão ela vinha, né? Você tem o Plane Cycling dela. Que você pode buscar uma planície. E quando ela entra, você exila dois artefatos ou encantamentos. E a Serrependedora do Lixo. Cinco, seis. Afinade por tokens. Toda vez que um token tem o campo de batalha sob seu controle. Você vira a permanente que não é um terreno. E ela não desvira. Cara, isso aqui é muito, muito forte nesse deck. Ó. Só pela base de criaturas eu gostei bastante. Tem assim, uma ou outra que eu acho que substituiria. Porque tem muita... Assim, tem muita coisa boa para entrar. E aí a gente acabaria tendo que escolher uma coisinha ou outra. Que é até boa, mas que pode ter coisa melhor, tá? Mas a base para mim está muito legal. Ela vem com a Elspeth também. Que eu adoro esse Planeswalk. Custa seis, quatro de lealdade. O mais um bota três soldados. Menos três. Justo aí todas as criaturas com poder quatro ou mais. E o menos sete você ganha um emblema. Que dá mais dois, mais dois e voar para as criaturas. Ela é absurda. Os três poderes dela são absurdamente bons. Estou doido para ver a versão dela, né? Como bichinho. E vamos ter treze mágicas esse ano. Caminho para o Exílio. Maravilhosa. Remoção. Hibridização veloz. Mais uma remoção maravilhosa. Golpe Marcial. Você cria X soldados. Se X for cinco ou mais, destrói outras criaturas. Ótimo. Puxado amanhã para comprar carta para caramba. Ótimo. Roubado pelas fadinhas. Você devolve a criatura alvo para a mão do Zodono. E você cria X fadas com voar. Não sei se eu gosto muito dessa carta não. Para ser muito honesto, tá? Eu trocaria, por exemplo, por um Secure the Wastes. Custo X e uma branca instantânea. Bota X tokens no barra 1. E aí, amigo. Você faz no passo e vence na volta. Saca? É isso. Chart a Corsa é outra bem bosta. Vou ser muito sincero com vocês. Você compra duas cartas e descarta uma carta menos ter atacado. Pô, horrível essa carta, assim, para Commander. Horrível. Tem muita coisa azul melhor do que isso. E nem muito caro. Fazer um acordo, cada oponente compra um card. Depois você compra uma carta para cada oponente que comprou. Isso aqui é maravilhosa. Isso aqui, mano, o cara adora. Paga três e compra três cartas. É isso. Você pode pagar três e comprar zero também, né? Mas é bem difícil. Eterificar? Adoro. Devolva todas as criaturas atacantes para a mão do Zodono. Adoro. Limpeza temporal? Devolve uma criatura que você controla para a sua mão e destrói todo o resto. Bom também. Tempestade de alma. Devolva todas as cartas de criaturas do seu cemitério. O quê? Devolva todas as cartas de criaturas do seu cemitério para o campo de batalha. Cada um deles é um espírito, um barra um, além dos outros tipos. Ok. Tá. Vai devolver tudo, mas os nossos bichos já são pequenos mesmo. O que importa é habilidade. Quando eles entram em campo de batalha, eles fazem coisas bem boas, né? Essa carta é bem legal. Calamity of Cinders. Tá? Convoke. Ela acaba sendo dando a cada criatura desvirada. Então, basicamente, você vai bater com tudo e depois fazer isso e destruir os bichos oponentes. Ok. Ok. Tem o Convoke também. Você pode virar suas criaturas e aí nenhuma criatura sua vai sofrer dano que foi virada para convocar. Legal. Pesquisa pandemônica. Custa 7. Custa menos para ser congelada para cada criatura que estiver atacada nesse turno. Você compra 3 cartas. Essa é interessante. Assim, é isso. Você vai bater com 3, vai custar 4. Vai bater com 6, vai custar 1. Comprar 3 cartas é interessante. Instantânea ainda, né? E Anoitecer e Alvorecer também é bem legal para esse deck, né? Destrói todas as criaturas com poder 3 ou mais e depois você devolve todas as criaturas com poder 2 ou menos para a sua mão, né? Para a sua mão. O que eu senti falta aqui é que eu tinha conversado antes, né? É um deck de 35 criaturas onde você vai querer botar, inclusive, não só as criaturas, mas as cópias delas. Então, a ideia é botar uma mesa muito cheia, muito farta. Então, você ter coisas que dão indestrutível, que tiram as cartas de fase, são muito importantes para esse deck. Então, tipo assim, tirar esse roubado pela fadinha, tirar esse traçado uma rota, enfim, que são duas cartas que eu acho horríveis, é isso, vou falar horríveis. E colocar cartas que protejam, né? Eu estou agora esquecendo o nome das duas cartas da minha cabeça. Aquela custa 3, dá indestrutível se você fizer no sua main phase e dá mais ou mais um em vigilância para a galera. Tem o custo 4, convoke também, que é, enfim, que é parecido com esse calamidade aqui. Você exila as criaturas, você tira de fase as criaturas e devolve elas na sua próxima manutenção, tá? Enfim, cara, formas de proteger são muito boas. De artefatos, nós vamos ter Anel Solar, Pedra de Mana, Pedra da Mente, Pedra de Mana, Cidete Arcano, Cidete Azorius, Cidete Arcano, Azorius, Boros e Zed. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pedras de Mana e um Elmo multiplicado. Isso aqui é muito legal. Tem bastante tempo que essa carta não é reprintada, assim, em Commander, se eu não me engano, ou ela foi reprintada agora no Elmo, acho que não, não lembro. Mas é uma carta muito legal e é peça de combo. Alguém falou no grupo dos apoiadores, aqui, ó, esse grupo aqui, apoia.se, barra diário planinal, alguém falou no nosso grupo exclusivo dos apoiadores, que esse deck tinha um combo com duas cartas, é um multiplicador e uma criatura. Agora, qual que é, eu não lembro, tá? Mas é um multiplicador nesse deck, ó. Maravilhoso, maravilhoso. Encantamentos temos 4, Fortune Teller's Talent, tá? Você pode olhar o topo do seu Grimorio a qualquer hora. Se você for pro level 2, enquanto você conjura uma mágica esse turno, você pode jogar a carta do topo do seu Grimorio. Se você tiver conjurado uma mágica nesse turno, você pode conjurar a carta do topo do seu Grimorio. Cara, é incrível. Custa 3, vai pro level 3, e as mágicas você conjura de qualquer lugar, que não é a sua mão, custando 2 a menos. Cara, esse aqui é muito forte, tá? Esse aqui é bem legal, bem legal. Bitentezinho de taça, né? Toda vez que uma criatura você controla a carta do combate ao jogador, você compra uma carta, ótimo. Pagadores viram a criatura do seu oponente, controla, atacam esse turno se for aptas, ótimo. É Queen Assault, a gente não tem a carta, infelizmente. Eu vou ficar devendo pra vocês. E Murmuration, custo 5. Os pássaros que você controla tem mais uma vigilância. No começo é só instep, pra cada mágica que você conjura esse turno, cria um pássaro. Chamado Stormcrow, olha que beleza. 1 barra 2 Stormcrow. Cara, não sei, eu gosto dessa carta não, pra ser muito honesto. Até porque, pra cada mágica... Não, pra cada mágica. Então, as criaturas contam, né? É, ok. Se fosse pra cada mágica de não criatura, eu acharia muito esquisito. Eu acharia que não faria muito sentido. Mas é pra cada mágica, então acho que faz bastante sentido. Porque, enfim, você vai fazer pelo menos uma criatura e um passarinho por turno. Então, são duas. E aí, se você tá contando com o custo de Offspring, você tá todo turno botando 3 bichos na mesa. É forte, é forte. 38 terrenos. E aí, também, obviamente, a gente vai ter um pouco... Eu ia falar obviamente, mas deixa eu dar uma olhada. Porque, em tese, é pra gente ter menos terrenos básicos, né? Cadê a ilha? Você tá certo? Alô, produção? 4 montanhas, 9 planícies. E não tem ilha básica, isso? Esse deck tem bastante coisa azul, mano. Será que tá certo essa base de mana? Ou eu tô muito doido? A gente vai ter uma costa de Cromo que tá R$17,00. A Fastland azul e branca. A Painland azul e branca também. E isso é uma coisa que, cara... Isso é uma coisa que a gente tem que bater palma pra Wizards, tá? Isso aí não tem como a gente negar. Ela está tentando lançar essas cartas que estão jogando no T2, né? A costa de Cromo e... E o... Regiões Agreste de Adarkar. Estão jogando no T2 e são cartas que estão muito caras, pô. Um terreno desse tipo, que tem um milhão de reprints, tá quase R$20,00. É uma coisa, na minha opinião, sim, muito forte, muito alta. Então, assim, honestamente, eu acho que a Wizards tá tentando fazer o seu papel. Mas, assim, não tá... Não tá, cara, fazendo muita diferença, não. Pelo que eu tenho visto, pelo menos. Entra coleção, sai coleção. Tem essas cartas como reprints e a gente não vê o preço delas caindo muito. De outro destaque que eu queria trazer é o Castelo de Arden Valley, que você paga 4 e cria um humano, né? Um barra 1, que é um pouco do tema do deck. E eu achei esse deck interessante. E aí, é o que eu vou falar pra vocês. Cara, eu, mais uma vez, bato palma pra Wizards porque não era algo que eu esperava de um deck de Sky, tá? É óbvio, ah, Thiago, mas, por exemplo, tem o Kaikar, que bota a ficha também, mas, pô, o Kaikar, ele vai muito mais pro lado de spells, não de criaturas. E aí, ele bota a criatura pra, né, ter, enfim, sacrificar e ter mais mana, etc e tal, do que eu acho que pra um deck realmente botar muito Tolkien na mesa. Eu gostei pra caramba. Pra mim, o destaque... Assim, dois destaques, né? É, essa mecânica de Offspring, eu achei bem legal e eu acho que esse deck tem como você dar uma melhorada muito boa nele. Ele tem vermelho, então, acho que, cara, vale muito a pena botar um Kikijic aqui, por exemplo, sabe? Eu não sei quanto que tá um Kikijic hoje, mas acho que é um pequeno investimento que deixaria o deck já muito mais poderoso, muito mais preocupante, né, na mesa dos seus amigos, da galera. É... e o segundo ponto positivíssimo, eu acho que é o Arthur, porque pra mim é uma criatura que eu olho pra ele e tenho vontade de montar um deck de Commander pra ele. E eu adoro quando eu vejo esse tipo de criatura, cara, eu vejo a criatura e falo, caraca, queria montar um deck pra esse cara, queria montar um Commander pra esse cara. Então, assim, gostei muito do deck, eu vou manter a mesma nota que eu mantive pro deck de Guaxinim, eu vou dar um 7,5, sabe? Eu não acho que ele tem um poder de reprint muito absurdo, não tem tanto que, assim, a gente vê aqui, carta por carta, assim, o valor das cartas novas, né? De reprint tá R$278, tá bem barato, o que eu não acho uma coisa negativa, tá? Não acho uma coisa negativa. É, ah, não tem reprint caríssimo, pô, não acho. Se o deck parece bom, se o deck é bom e ele parece ser bom, é... mano, não importa. E aí ele vem com cartas novas legais, cartas antigas que tem uma proposta legal de jogo, né? E um espaçozinho aí pra melhoria bem claro, assim, pontuais espaços de melhoria bem claros pra quem tá começando agora e não sabe ainda muito, não conhece muito, mas consegue ver, eu acho que com pouco tempo enxergar esse espaço de melhoria. E, a longo prazo, você melhorar bastante esse deck pra deixar ele bem mais consistente, bem mais forte, bem, né, bem mais perigoso aí nas suas mesas de commander. Adorei, adorei. E 7,5 eu acho que é uma nota bem legal pra esse deck e pro outro, né? Eu não vou dar um 8 porque eu tô começando a ficar um pouquinho mais criterioso. 8, 9, 10, né, são notas muito altas, eu acho. Então, acho que 7,5 pra um pré-com, assim, é uma nota muito boa. E eu queria saber a sua nota e o que você acha dessa análise. Deixa aí nos comentários se você gostou, não gostou. Não esquece do likezinho, é muito importante, cara. Quanto mais vocês interagem com o vídeo, melhor. O YouTube entende que esse vídeo é legal, que vocês gostaram do vídeo. Ele não só recomenda outros vídeos pra vocês, mas recomenda esse vídeo pra outras pessoas também, outros jogadores e jogadoras de Magic. Então, é muito importante aí o seu comentário, o seu like e, obviamente, a sua inscrição. Então, tamo quase batendo 21 mil inscritos, espero que a gente consiga pegar esse número em breve, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima. Valeu!